Fala jovens, aqui é o Rádio do Rádio Play, mais uma vez com esse game magnífico AFK Arena. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí como testar um herói 9 barra 9 de mobília e com 30 de assinatura. Então antes de mais nada eu gostaria de fazer um convite a você que como é fanático de jogos mobile, se inscreva no canal e ative as notificações, estou sempre postando aqui de jogos incríveis como este. Galera, ontem eu estava reclamando lá na guild que sempre que eu pegava um herói emprestado, ele vinha 9 barra 9 de mobília e vinha com 29 de assinatura, aquilo ali era muito frustrante pra mim. Não estou falando de heróis emprestados, galera, desculpa, eu estou falando de heróis pra teste. No caso aqui, a gente tem um herói pra teste no momento, provavelmente se você é mais apressadinho já pegou ele, mas só que eu vou pegar ele agora porque eu quero utilizar ele no Misty Valley, né? Ele precisa dele lá no Misty Valley, então eu vou utilizar ele agora. Mas de qualquer forma o conteúdo desse vídeo vale pra qualquer momento, pra qualquer novo herói. E o que que acontece? Meu amigo Lucas, ele me explicou como que faz pra conseguir esses heróis aí no máximo, né? Com 30 de assinatura e 9 barra 9 de mobília, porque não justificava, cara. Eu tenho muitas coisas aqui, muitos itens, e eu achava que eles faziam meio que uma média, mas não é. Eles pegam aqui os 5 primeiros heróis que vocês têm mais fortes, né? Que são exatamente os 5 heróis que estão aqui mais acima. Eles ordenam por padrão, deixando os mais fortes em cima. Mais fortes que eu falo numericamente aqui, ó. Vejam só, 134 mil, né? 1 milhão 340, né? Essa aqui já é 1 milhão 321. Então eles ordenam isso daqui, e pra você conseguir ele 9 barra 9 de mobília, que eu sempre consigo, você precisa que esses 5 primeiros, pelo menos 3 dele, tenham 9 barra 9 de mobília. E eu já tenho com certa facilidade. Vocês estão vendo ali que eu tenho 4 desses 3 aí com 9 barra 9 de mobília. E agora eu preciso organizar pra que esses 5 primeiros heróis todos tenham 30 de assinatura, sem perder os 3 aí com 9 barra 9 de mobília. O que que eu tenho que fazer de cara? Eu tenho que tirar essa lica daqui. Então vamos desequipar ela primeiro, vamos desequipar ela toda e ver se vai adiantar. Outro cara que tem que sair é o falcos. Vamos remover tudo e ver se vai adiantar. Agora voltando, o que que aconteceu? A lica desceu só um pouquinho e o falcos também um pouco. Agora o próximo passo é remover aqui o artefato. Vamos remover do falcos também porque ele não desceu o suficiente. Se não der certo, a gente vai ter que partir pra mobília, galera. Vamos ver, a Albedô já entrou aqui, mas só que a lica tá aqui ainda. Então eu já tirei tudo da lica, eu vou ter que ir lá no hotel de Carvalho e tirar também as mobílias da lica. Vamos aqui, se não me engano tá aqui no 3. A lica, deixa eu conferir. Tá aqui mesmo, cadê ela? Ela tá logo aqui abaixo. Vamos aqui modificar. Vamos juntar tudo e vamos salvar. Ela ficou aqui agora sem mobília. E provavelmente adiantou. Vamos ver ali se adiantou. Adiantou a lica, saiu daqui. Agora tem a Nakururu. E tem ali também o Lúcio. Vamos remover aqui e vamos remover o Lúcio também. É porque eu tô pensando ali lá na frente, né, galera? Eu tenho que trazer aqui o Ainz pra quinta posição. Vamos ver se vai dar certo. O Ainz ficou em quinto. Então basicamente é isso, galera. Tirem os equipamentos. Se não der certo, tirem o artefato. Se continuar não dando certo, aí vocês vão ter que tirar a mobília também. Quase com certeza eu não consigo imaginar um caso que isso aí vai dar errado, não, galera. Então, galera, só confirmando. Meus cinco primeiros heróis têm assinatura aí no trinta. E eu tenho pelo menos três deles com 9 barra 9 de mobília, né? Que seria que o Eiron tem 9 barra 9. O Ferael também. O Grezu. A Albedor não tem, mas de qualquer forma aqui o Ainz também tem. Mas nem precisava do Ainz ter, não. Agora vamos testar isso daqui, galera. Eu confesso a vocês que eu ainda não testei. Estou indo na confiança aí no Mano Lucas, cara. Ele tem bastante conhecimento do jogo. Por sinal, ele deve estar aqui, ó. Ele chama o KiwiCas, ele aqui, ó. Isso aqui é a conta dele, velho. O cara está no 36.8. Está no servidor 311. Ele joga bem menos tempo que eu. Por sinal, eu queria agradecer ao Pedro também. Pedro Turi, que foi ele que me alertou que o Lucas já tinha falado, né? Mas de qualquer forma, muito obrigado mesmo. Show de bola aí a galera da Guild Skyloft. Está sempre me ajudando aí nas dúvidas que eu tenho. Então vamos aqui em eventos. Agora a gente vai aqui no teste, né? E vamos agora efetivamente pegar aqui o Léo Freak. E vamos ver se ele vai vir full realmente. Vamos ver, galera. Tirar um printzinho aqui. E veio. Galera, não falem, velho. Não tem como. Eu não tinha dúvida. Vocês podem ver que eu comecei a gravar sem ter realmente testado. Então ele já veio aí com 30 de assinatura, 9 barra 9 de mobília e de quebra ainda 5 estrelas, né? Certamente para vir 5 estrelas deve precisar que os 5 primeiros sejam 5 estrelas. Ou então os 3 também sejam 5 estrelas. Mas estrela é mais secundário. O importante mesmo é vir 9 barra 9 de assinatura e 30 de 9 barra 9 de mobília, né, galera? E 30 de assinatura. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Essa dica aqui foi extremamente útil para mim. Eu acabei de aplicar ela pela primeira vez. E por isso eu gostaria de trazer ela para vocês que eu estava realmente frustrado. Toda vez que eu pegava um novo herói, ele vinha com 29 de assinatura. Eu não entendia por quê. Agora está aí o porquê. E está aí mostrando para vocês como tentar conseguir aí um herói com 30 de assinatura e 9 barra 9 para teste. Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. E como sempre, qualquer crítica, dúvida ou gestão pode deixar aí embaixo. Valeu aí. Até a próxima. E tchau.